Quarta-feira, são 11 horas e 35 minutos, 11 e 35, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Shopson Danúbio. Shopson, beijo pra tu, parceiro nosso aqui da casa, muito obrigado pela parceria, viu Shopson. Hoje é o dia do palhaço, em alusão ao dia, deixa eu chamar a Anne Gomes agora pra falar sobre uma programação que tá sendo montada pra criançada. Lá no Espaço Cultural é isso, devido tela comigo, Anne Gomes. Ô Anne Gomes, cadê a Anne Gomes? Olha ali, aquilo ali era o quê? Entrou? Ah, fiquei curioso, quero aquilo. Anne, bom dia, Anne! É porque entrou uma imagem estranha agora, Anne, vai, Anne. Bom dia, rapaz. O que foi, hein? Eu não tô vendo, não, mas bora. Vai. Ó, preste atenção, você é de casa que eu tenho aqui um convite, um recado muito especial. Tô louca pra levar meus meninos, mas não posso. Então você que tá em casa, se você pode, 4 horas da tarde, ir no Espaço Cultural, vai ter um mega espetáculo lá. Gente, tá acontecendo o primeiro encontro nordestino de palhaços lá no Espaço Cultural. E hoje à tarde vai ter o espetáculo Brincando de Ser Brincante. É uma família de palhaços aí que há mais de 20 anos realiza espetáculos em todo o Brasil e vai ser demais. Vai ter malabarismo, perna de pau, um monte de brincadeira pra criançada, tudo de graça, tá? Então, ó, 4 horas da tarde, entrada gratuita, espetáculo, Brincando de Ser Brincante, no nosso Espaço Cultural José Lins do Rico. Tá? Anota aí, se programa com a criançada pra ir, porque vale a pena. Tá dado o recado, Erli? Obrigado, Anny. Deixa eu agradecer na figura da Anny. Deve ter ela pra mim com a Anny lá, rapidinho lá, tá? A Anny, na hora da gente contar a história de pessoas, na verdade, de trazer aqui, história de pessoas que às vezes se tornam tristes e a gente transforma em alegria, a Anny tá lá. Quando é pra falar também do palhaço, tá aqui com a gente. Tua... Eu rasguei cedo outro dia aqui, mas é verdade. Muito obrigado pela profissional que tu é por fazer parte desse programa, viu, Anny? Obrigado pra tu, viu? Tchau! Estamos juntos, firmes e fortes, até o fim. Tchau! Guigui! Hoje tem promoção especial, é o Natal Doideira da Narcisa em Chauvais, Guigui! Aperta o play, Guigui! Vai! É de prim, prim, prim! Natal Doideira! É aniversário! Alegria! Com o xadredor casal de 100 reais por 29,99! Conjunto de copos coloridos e cristal, 9 reais e 99! Aparelho de jantar em porcelana inglesa de 200 reais por 79,99! Vem pro Natal Doideira da Narcisa em Chauvais, hein? Eita, Natal Doideira é onde, Flamengo? Doideira da Narcisa em Chauvais de toda Paraíba, Erli! E eu estou na Santos Dumont, esperando você! Olha só, Erli! Cortinas, cortinas de sala, voal trabalhado! Minha mulher tá doida por essa! Cortinas de sala, voal trabalhado! De 100 reais, você vai pagar 59,99! Essa daqui é aquela dupla, é? É, são duas cortinas! Somente 59,99! E a capa de sofá, 2, 3 lugares, é 49,99! E atenção! Jogo de banho, olha só, jogo de banho, Santista, a toalha de banho e a de rosto, Erli! De 39,99, você vai pagar hoje só 19,99! É linda essas toalhas, viu, rapaz? As duas peças! É linda! Santista, só 19,99! A toalha rosa é linda, vai! Vou mostrar, vou mostrar pra... E tem mais, olha! Tem a frigideira, atenção, frigideira em cerâmica, aqui você não precisa nem de óleo e nem de manteiga! Acabar o colesterol, né? De 49,99 por 29,99! Só 29,99! Rapaz, rapaz, é 50 conto na concorrência! Isso! 29,99, daquelas que aquece por igual, né? Você vai encontrar apenas algumas unidades, viu? Tem vários tamanhos lá, você escolhe a cor, o modelo... 29,99, Erli! E aqui, o ventilador mais forte e silencioso já feito! Esse ventilador aqui... É até quatro vezes, olha só, até quatro vezes mais forte! Esse aqui é lançamento! Esse aqui você liga em casa, dá pra soltar até pipa! Liga ele e solta a pipa dentro de casa, ele é tão forte que é um tufo! Esse aqui é lançamento! 169,99! E parcele até dez vezes, né? Exatamente! Doze vezes, né? Doze vezes sem entrada! Então não perca tempo! Esse aqui na concorrência é 250! Mas quem não tem dinheiro, Farnese? Hoje na Nascente Sovaz é 169,99! Faz o cartão, leva CPF, leva identidade e compra em 12 vezes sem entrada! E tem mais! A Cama Box Casal... Continua! Continua! Últimas unidades! 249,99! Pensou em Cama! Mês e banho! Narciso! Mais barato! Que impossível! Mostra o ventilador! Vai, Farnese! O ventilador, Farnese! Tá? Deixa eu trazer João Tiago... Fecha as pernas, minha filha! Fecha as pernas, minha filha! Vai de novo agora, vai! João Tiago trazendo aqui essa disputa entre vizinhos do bairro do Gaja. De quem seria o cachorro? É do vizinho da esquina de cá ou da esquina de lá? É branquinho ou é jampinha? Ele e dois vizinhos estão disputando um cachorro. Veja só como é que é a história. Cada um deles diz que o cachorro é dele. E até agora a gente não sabe de quem que é o bendito do bichinho. Um dos vizinhos diz que o cachorro era dele e já há algum tempo o cachorro tinha desaparecido. E então ele encontrou o bendito do cachorro na casa do outro vizinho. O outro vizinho diz que o cachorro, dois meses atrás, apareceu lá, magro, com fome, com frio, desesperado, cheio de doença. Ele foi, durante dois meses cuidou, tratou o cachorro. Bom, eu vou deixar eles mesmos contarem a história. Primeiro o senhor que foi e recuperou o cachorro. O que perdeu o cachorro primeiro. Vamos ver a história do seu Manuel. Eu estava sentado lá fora na pedra, no caso, no terreno de casa. Ele chegou de arrebato, o cachorro estava na minha mão. Ele pegou e tomou o cachorro da minha mão. Ele me levou aqui, acordou um patrô aí. Eu estava em mim. Ele chegou e disse, o cachorro é meu. Não é, seu Deus, o cachorro é meu. Esse é meu, o cachorro é meu. Você criava ele há quanto tempo? Ah, meu, já faz tempo. Foi, era da minha, da patrô da minha escola. Assim que ele lhe viu, correu pra você? Correu, entrou fazendo de casa, comeu. Sim. E agora, o que é que você faz? Eu não tenho o que fazer. Ele diz que é dele, mas não é. O cachorro é meu. Vai prestar um B.O. e quer seu cachorro de volta? Eu queria um cachorro de volta. Não é dele. Eita, a história. Tanto cachorro pra ser adotado também por aí, não é? Tanto cachorro pra ser adotado por aí. Procura uma ongue. Tanto cachorrinho pra ser adotado. Os bichinhos fazem assim, né? Eita, rapaz. Mais uma história chegou na mesa da doutora Lígia Veloso, que eu sou muito fã, por sinal. Atenção, chegou a hora de você ganhar o Kit Mauricéia. A TV Tambaú, ligada na sua família. Agora está com uma grande promoção pra você aqui. Agora mesmo, durante a nossa programação, a gente vai estar trazendo aqui a promoção do Kit Exclusivo Mauricéia. Onde vai deixar seu Natal mais delicioso? Participa com a gente agora, tá? Fica ligado nas dicas que a gente vai trazer aqui com você agora. Vamos pras dicas, Guigui. Dá ali, Guigui, na dica. Agora, atenção pra você ganhar. O Kit Mauricéia agora. O Kit é diversão de sobra. Passa ou repassa. E é com Celso Portioli. Eita! Meus domingos são legais, né? Já é uma dica. É domingo legal. Vamos aqui com a gente aqui, ó. Liberando o telefone pra você ganhar agora um Kit Mauricéia. Mauricéia. Aqui, ó. 30, 15, 37, 08. Já tem aí. Aumenta o som, Marinho. Que eu sou moquinho. Aumenta o som, Marinho. Alô, bom dia. Bom dia. Alô, bom dia. Com quem eu falo? Bom dia. Com quem eu falo? Com Maria José. Dona Maria José. Dona Maria José, a dica é diversão de sobra. Lá tem um passo ou repassa. Sim. E Celso Portioli. Como é o nome do Domingo Legal, hein? Domingo Legal. Aê, Dona Maria José! Aê! Segura aí, Dona Maria José, que o Domingo da Senhora no Natal vai ser legal. Beijo pra senhora aí. Domingo Legal! Deixa eu chamar aqui, ó. Atenção. Ah, faltou a dica pro programa daqui a pouco, pro Tambaú da Gente aqui, ó. A dica do Tambaú da Gente de hoje é notícia. Chega, Marga. Chega, Marga. Vem cá, Marga. Chegou a hora do gás. O gás, o gás, o gás, o gás, o gás, o gás, o gás. Atenção aí, pra vir buscar aqui o gás. O ganhador de ontem ainda tem até hoje pra vir buscar. Não veio ainda. E tem o ganhador do vídeo de hoje, né, Marga? Vai, Marga. Solta o vídeo, vamos ver quem ganhou, ó. Já leva o gás. Tem que vir pegar aqui. Tem que vir pegar aqui. Não vai na portaria, não. E aí, eu não gosto. Eu tô com fome. Já. Que linda. Eita, diversão, né? Vem pra cá, traz a bebê, traz o carvalinho também, faz o tchau aqui. Ó, traz o carvalinho, que eu vou botar a Marga no carvalinho amanhã aqui. Vem pra cá receber da nossa mão, tá bom? Beijo pra você que tá em casa, segue a programação da sua TV, Tambaú. Tambaú da gente já tá chegando. Carine, Tenório, é contigo, Tenório. Amanhã, Carine. Tenório. Beijo. Bom dia pra vocês. Contigo, Tenório.